Tá, mas como você chegou no Caetano, como que foi esse approach? Porque assim, um dia você tava lá em Montes Claros, outro dia tava lá na praça, Cádia fazendo slackline com o povo, e aí no outro dia já tava falando com o Caetano. Como que foi essa troca? Então, eu direto tô lá na casa de Caetano, né, porque... Ah, e básica, né, Marina? Ah, Marina... É porque eu não fico postando, que eu sou low profile. Vocês sabem como é que eu sou low profile. Eu tava lá em Míkonos e tipo assim... A gente posta, Marina, posta, mas não postar. E Marina, faz uma foto, nem que for pendurada num coqueiro, conceito. Ela, ai, e eu tirava a foto dela de longe. Nossa, eu sou muito preguiçosa pra rede social. E aí, eu sempre tô lá, assim, fazendo som direto. Paula também gosta muito de chamar os artistas pra lá, pra gente se entrosar também. Eu acho que é um movimento muito legal que ela faz, assim. E aí, eu sempre tô lá nessas ondas. Toda vez que eu vou pro Rio ou então Salvador, a gente cola na casa de Caetano. E aí, como que rolou esse convite? Primeiro convite pra ir pra lá? Foi uma direct? Foi em meio da gravadora? Eles te convidou? Eu não lembro a primeira vez que... Você chegou batendo lá na porta e falou... Oi, eu sou a Marina Senna. Eu já leitei no seu sorriso. E já chegou se apresentando. Eu não lembro a primeira vez que eu fui lá. Como que foi? Com que ocasião que eu cheguei lá, não. Mas a gente, naturalmente, sempre chega lá, na real. Porque quando... Tipo assim... Ai, Caetano tá em Salvador. E os artistas tão lá em Salvador. Paula sempre vai convidar uma galera pra ir lá, tipo assim... Ela gosta de ver essa coisa. Ela chama um de um canto, outro de outro, outro de outro, assim. E junta as pessoas. Mas é bem legal. Eu já conheci muitas pessoas. Já me... Já entrosei com várias pessoas que eu nunca tinha me entrosado antes, assim. Nesse movimento que Paula faz, assim. Chique. E você lembra da sensação da primeira vez que foi na casa dele? Porque assim, por mais que a gente tenta agir naturalmente... Eu não consigo nem conversar. A real da real é que eu não consigo nem conversar perto dele, né? E eu fico assim... Admirando. E ele parece ser tão bom, simplesinho, bonzinho. Gente, uma entidade. Você fica sem graça. Você fala, não, deixa ele falar, gente. Deixa ele falar. Tudo, sabe? Fale, Caetano. Eu não vou falar nada, sabe? É meio assim a minha reação. Eu acho que eu ainda vou acostumar, né? Vai indo mais, aí você vai acostumando com a presença da pessoa. Mas eu acho tão legal quando não acostuma. Porque ele sempre fica nesse lugar. Porque ele tem um lugar de ídolo pra mim, assim. Inclusive, quando eu comecei a me empoderar da minha personalidade hippie... Porque até então eu não entendia, né? Aquela coisa ali, 15 anos. Eu era roqueira, eu era não sei o quê. Eu não sabia exatamente o que eu era. Eu sabia que eu não era normal. Eu sabia que alguma coisa tinha um barulhinho na minha cabeça ali diferente. E aí eu precisava de ir nesses movimentos mais alternativos. Eu precisava de ir num reggae, eu precisava de ir num rock ou juntar com a galera do rap. Eu precisava de fazer alguma coisa que fosse contra a cultura de massa, né? Era essa a minha necessidade. Necessidade do meu espírito, assim. E aí, quando eu mudei pra Montes Claros, que foi quando eu conheci o álbum Transa do Caetano Veloso, que foi o álbum que mudou a minha percepção sobre mim mesma, assim, totalmente. Porque aí eu me empoderei da minha hippagem, sabe? Eu falei assim, não, sou hippie. Essa sou eu, fez o download. Sou hippie. Sabe? E aí, agora eu sou hippie de boutique, né? Como assim, hippie de boutique? Hippie de boutique. Hippie cara, Burberry, entendeu? A gente andou em Mykonos, ela foi, as pulseirinhas do, da... Ela comprou em Mykonos, os negócios de qualquer... É, vai comprar uma concha, comprou a concha em Mykonos, entendeu? É, ela comprou aquela conchona dela. A concha Cariel ficou um tempo hospedada. É uma outra energia. É, é gastando um dinheiro. Antes era uma coisa mais assim, um hippie vinha, começava a fazer uma coisinha de ferro, assim, pra mim. Falava, ó, cinco reais. E aí, eu comprava. Ô, Márcia, já pensou em tudo isso um dia, lá? A Marina Tiga falou, caraca, será que um dia eu vou alcançar esse lugar que você tá hoje? Sim, demais. Você já sabia? Eu não aceitava não alcançar esse lugar que eu tô alcançando, né? Porque eu nem acho que cheguei no limite. Eu acho que tem muito mais pra alcançar, assim. Mas eu falava, eu tinha certeza. Eu chegava pra todo mundo e falava, você sabe que eu vou ser rica, né? Não era nem famosa. Será que eu vou ter dinheiro, né? Vou ser rica, vou ter dinheiro. Vou conseguir fazer tudo o que eu quiser. Porque essa coisa de ter dinheiro também, pra mim, não era muito, tipo assim, ai, tem uma casa, tem um carro, nananã. Era, tipo assim, véi, pra mim conseguir fazer arte, eu preciso ter dinheiro. Porque senão eu não vou conseguir desenvolver nenhum projeto. Ser cantora é caro. Imagina, o clipe. Demais. Demais, demais, demais. Muito caro. E aí eu precisava ter dinheiro, tipo assim, o que que eu vou fazer? Vou arrumar esse dinheiro. Pra mim conseguir fazer meus clipes, conseguir fazer minhas coisas, né? É mais pra ter estrutura, inclusive, pra desenvolver a própria arte, assim. Que era a minha maior preocupação com relação ao dinheiro, assim. Não era nem roupa, né? Era mais isso mesmo. Era poder fazer com qualidade as coisas que eu queria fazer. Era poder fazer espetáculo, sabe? Poder fazer clipe lindo. E até pra sua qualidade de vida, né? Porque a Marina, quando ela chegou em Montes Claros, ela morava em kitnet. Era 300 reais o aluguel. Exatamente. Aí ela tinha, assim, tinha o lindinho lá da família dela. Exatamente. Era o negócio assim. Agora você imaginava, é um motorista. Hoje em dia você tem acesso às coisas. Hoje tem acesso. Imagina, a gente que saiu do interior, 300 reais daqui é amor. É um Uber. Você não acha mais o aluguel de 300 reais? 300 reais é o almoço. É tipo, em São Paulo é muito caro. É bizarro. E sua família? Minha família sempre me achou muito aparecida, assim, sabe? Tipo, se eu não me não era parecida, não podia ver ninguém. Se tivesse duas pessoas que eu começava a cantar, começava a dançar, sabe? Tipo, eu queria que as pessoas me vissem como eu era talentosa. E desde criança, eu queria que todo mundo visse, assim. Ah, você não era uma menina tímida? Eu acho que você era meio tímida. Eu sou tímida em certos pontos, assim. Tipo, pra conversar, pra ser amiga, eu sou tímida. Se a pessoa não... Se não rolar aquela química mesmo, eu fico tímida. Agora, se rolou a química, aí eu não fico tímida, não. Eu fico louca. Aí é bagaceira. Igual a gente, né? Eu não fui tímida com vocês em momento nenhum. Mas com outras pessoas, pode ser que eu seja. Mas no primeiro dia, a Marina ficou só de olho no nós. Deixa eu entender eles. O quê? O primeiro dia, a gente ficou muito... Você não lembra? É porque pra mim, a sensação é que você chegou depois, né? Cheguei. Ah, é verdade. A gente chegou, ficou dois dias lá. Um dia, depois você chegou. A gente ficou muito bem. Foi o primeiro dia que eu... Que não precisava de eu ter bebido. Nossa! Que você dormiu? Foi. Isso foi tudo no primeiro dia? Tudo no primeiro dia. Nossa, eu não esperava que foi tudo isso no primeiro dia. Foi tudo porque... Pra mim, já tinha sido no segundo. É porque é muita informação, né? Era muita coisa. Parece que essa viagem durou 500 dias. E você fez duas vezes, né? Você foi pro meu... Nossa, foi uma trip. Ela realmente tá rica. Não, realmente. Ela realmente tá rica, amiga. Ela realmente tá rica, amiga. É, agora eu me fodi, mas tudo bem. A gente tá pagando. Vai vim. Tá vindo os publis da Bureca. Tá pagando. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.